Desde o início dessa semana, a Secretaria de Assistência Social aqui de Colatina está realizando a pesagem e acompanhamento junto aos beneficiários do Bolsa Família. Esse procedimento é obrigatório e faz parte do sistema condicionado de saúde para quem recebe o benefício. Vamos aos detalhes com a repórter Tainara Lebarque. E quem tem mais informações sobre esse período de pesagem dos beneficiários do programa Bolsa Família é a Dirce Maria Pereira Viana, ela que é referência técnica do programa Bolsa Família. E vai falar para a gente até quando vai esse período, Dirce? O período de pesagem das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família ele segue até, começa agora, começou agora, dia 17 de setembro e segue até o final de outubro. Segue até o final de outubro. E quem deve procurar? Todas as famílias que recebem o benefício do programa devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência levando em mãos o cartão nacional do SUS, o cartão do Bolsa Família, cartão de vacinação das crianças, o cartão da gestante, caso seja gestante e todos serão pesados, no caso de crianças de 0 a 7 anos e mulheres de 14 até a idade de 44 anos, que é a idade fértil da mulher. E é preciso marcar ou é só chegar na unidade de saúde? Como que funciona esse procedimento de pesagem, esse acompanhamento obrigatório dos beneficiários? Não, não precisa exatamente marcar, mas precisa procurar um agente comunitário de saúde ou ir até a unidade de saúde ou até mesmo estar ligando para lá e perguntando olha, qual dia, horário, que equipe de saúde vai estar disponibilizando essa pesagem para as famílias? Porque dentro da unidade de saúde funciona todo o atendimento e eles vão separar ali um horário para estar atendendo as famílias do Bolsa Família para fazer essa pesagem, esse acompanhamento. Até o fim de outubro as famílias podem procurar as unidades de saúde mais próximas das suas casas? Mais próximas da sua residência. E quem não realizar esse procedimento tem o risco de perder o benefício? Tem, tem sim. Fazer a pesagem e o acompanhamento dentro das unidades de saúde faz parte das condicionalidades do programa. Assim como a presença na escola também faz parte. Então ele tem que ir até a unidade de saúde, as mulheres têm que levar os seus filhos para fazer a pesagem porque senão eles correm o risco de ter a suspensão do benefício. E aqui em Colatina, quantas famílias em média vão precisar realizar esse procedimento da pesagem e o acompanhamento obrigatório? Aqui dentro do município tem por volta de 4.832 famílias beneficiárias no momento. Nem todas têm a obrigação de ir até a saúde porque algumas não têm essas pessoas nessa faixa etária. Mas as que são, tem essa obrigatoriedade, tem por volta de 3.800 famílias, que é um número bem grande. É o total das 5.650 pessoas, mais ou menos, para que a equipe de saúde faça esse acompanhamento, essa pesagem dentro do município de Colatina. E quem tem interesse em adquirir esse benefício? Onde que deve procurar? No caso da pessoa que tem um nível de pobreza ou está passando por um momento difícil que está sem renda no momento, tem que pegar seus documentos pessoais e seguir até a Secretaria de Assistência. Lá a equipe vai fazer um cadastro e vai dizer para aquela família se ela tem um perfil Bolsa Família ou não. Dita que é perfil Bolsa Família, depois ela recebe. Ela passa a receber o cartãozinho na casa e receber esse benefício. Ok, então esse período de pesagem vai até o fim de outubro. Recapitulando então, a família deve procurar a unidade de saúde mais próxima, levando as documentações da família, é isso? Isso aí. Ok, então, Dirce, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos agora ao estúdio.